Boa tarde pra você, ó, pessoal, pra você um TNT, pra você um TNT aí, boa, porque afinal de contas pra gente chegar no final da Campus Party só com o energético na V, né, pessoal? Tô aqui com uma caravana da FIA, pois é, você é o... Eu sou o Marcelo. Marcelo, Marcelo é a tia Augusta da caravana aqui. Eu sou a tia Augusta, tia Augusta, tia Augusta. Você é o... Felipe. Bem pertinho do microfone, por favor, Felipe. E você é a... Vitória. Vitória. Bom, Augusto é pai da Vitória. Isso aí. Eu sou pai. E o Augusto fez FIA também. 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 Você se formou quando? Desculpa a minha pergunta, super indiscreta. Na realidade, eu fiz um MBA internacional, nós acabamos no final do ano passado. E você entrou? Eu entrei ano passado, esse ano eu tenho o meu segundo ano na FIA. Legal. A FIA é uma... Você fez MBA... Executivo Internacional. Legal. Pra você, você me fez uma pergunta agora, antes de entrar no ar, que eu achei super curiosa, né? O que o pessoal fica fazendo aqui na Campus Paris? Pois é, rapaz. Esse monte de mesa, toda essa... A gente chama, quem frequenta a campus, de campuseiro. Pois é. Então, o que os campuseiros fazem aqui? Você já imaginou que talvez, algumas décadas atrás, quando você se formou no ginásio, você imaginaria que pudesse ter uma feira, que as pessoas se encontrariam pra fazer esse tipo de intercâmbio de tecnologia, intercâmbio de cultura, enfim. Como é que você vê, o que que acontecia na sua época e por que você tá vendo hoje aqui na FIA? Rapaz, eu sou do... Na Campus. É, eu, obviamente, pra mim aqui é uma novidade, surpresa, porque eu tinha uma expectativa totalmente diferente. Achei que fosse uma feira padrões, assim, estandes, aquelas coisas mais tradicionais. Quando eu vi esse monte de gente sentado de frente pra tela do computador, eu falei, o que que esses caras tão fazendo? Não que a gente não faça isso diariamente no trabalho, né? Eu falei, porra, mas num evento desse, o que que tá rolando, né? Então, mas aí, eu quero trazer pra cá um pouco essa maneira nova de você mexer com administração, de você ser um administrador. O que que você acha, assim, na sua visão, que mudou da sua escola de administração pra como se ensina a administração hoje em dia? Eu acho que o acesso à informação, ela é totalmente diferente. Eu venho de uma época onde, pra você ter acesso a uma informação, você tinha um mainframe, você tinha toda uma disponibilidade de recurso centralizada e você tinha monitores que, na realidade, não faziam interface, não se falavam entre si, né? Então, tudo isso caminhou de uma maneira muito rápida, da década de 90 pra década de 2000 e agora já em 2020 quase, é uma coisa totalmente diferente. Então, a maneira de se administrar, a maneira de você gerenciar um business, a maneira de você gerenciar um produto, é totalmente diferente. E vai ser totalmente diferente se a gente olhar, talvez, uma expectativa daqui 10, 15, 20 anos. Então, a sua, quanto anos você tem? 19. 19. Você já é uma nativa digital. Sim. Você não. Eu não. Você teve que passar por essa mudança. Tô passando ainda. Como é que foi? Tô sofrendo ainda. Como é que foi, então, pra um ser dinossáurico passar por essa mudança? E justamente num campo da administração que costuma ser um campo, na minha visão, um mais cartesiano, um pouco mais, um pouco mais, menos, como é que eu posso dizer? Tecnológico. Menos tecnológico, é. Na realidade, contigo, assim, o conceito de gestão, ele não vai deixar de seguir regras, premissas básicas de contabilidade, de conceitos administrativos, de avaliação de resultado, tudo isso, ele não muda. O que muda, na realidade, é a rapidez com que você tem acesso às informações. Então, hoje é uma coisa muito mais interativa. Hoje, se você tem, eventualmente, um produto qualquer, basta você acessar o teu servidor, você vai ter ali, online, as vendas, os resultados, as margens, aonde tá vendendo mais, aonde tá vendendo menos. Quer dizer, você tem toda uma disponibilidade de informação que, há 20 anos atrás, você solicitaria isso pra, provavelmente, uma área de tecnologia. Departamento. Departamento, exatamente, X, que demandaria um certo tempo pra poder te trazer essa mesma informação que hoje você tem, praticamente, até no celular. Então, é muito diferente. Agora, você, vendo que seu pai tem essa carreira de administração, como é que você imagina o seu futuro daqui pra frente? Você imagina trabalhar com que, aonde? Você acha que a sua carreira vai ser, mais ou menos, como foi a carreira do seu pai? Ou já vai ser uma coisa totalmente diferente, que talvez ele nem saiba como é que vai ser ainda? Não sei, assim, a gente tem bastante diferença, né, de idade e também de opinião. Ele falou, nossa, essas pessoas... Ah, e sentiu alguma coisa aí. Sentiu estresse. Sentiu estresse. Ah, eu acredito que, assim, a tecnologia veio pra ajudar, pra ajudar o gestor. Então, eu acho que... Ele falou assim, ah, eu tô lutando. Acho que a minha geração já não fala, eu estou lutando pra acompanhar. Eu tô me divertindo, aprendendo como usar as coisas. É uma outra visão, não é? É uma outra visão. Mas, assim, você já tá formado, você já tem a sua carreira, mas você continua estudando. Então, a verdade, assim, acho que essa é uma pergunta bastante interessante, né? Obrigado. Por que que você... Não, exatamente, porque, assim, eu tenho 50 anos. Quer dizer, por que que uma pessoa com 50 anos se predispõe a voltar a estudar? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Por que que uma pessoa com 50 anos se predispõe a voltar a estudar? Na realidade, porque você tem que se atualizar. Tá, eu acho que essa é a... Talvez seja a resposta mais correta, né? Eu... Esse MBA da FIA foi meu terceiro MBA. Tá. Quer dizer, então... Você gosta da parte da vida acadêmica? Na realidade, eu gosto da vida acadêmica, mas eu acho que existem outras situações que você tem que pensar. Primeiro, na atualização. Ou seja, por mais que você esteja trabalhando numa área que constantemente sofre evolução, existe todo um contexto externo ao segmento que você atua, você tem que também acompanhar, né? Tem toda uma, assim, conceitos novos que são, que advêm, por exemplo, da tecnologia, que coisas que há 15 anos atrás não existia, hoje é corriqueira. Então, essa atualização, seja na área administrativa, na área técnica, na área médica, na área legal, todas as áreas, inclusive na sua de comunicação, com certeza, você tem que ter atualização. Caso contrário, você não vai ser... Hoje em dia você fica pra trás muito rápido. Você fica pra trás muito rápido. É muito rápido. Então, o desejo de voltar a estudar, é lógico que passa também pela questão de você incrementar o teu currículo, mas também de você estar atualizado pra manter um nível de conversa, né? Pelo menos na mesma linha das pessoas que compõem a tua equipe. Quer dizer, hoje eu tenho uma equipe lá, na minha empresa, de jovens de 27, 30 anos que já vieram... Não te dá paura de trabalhar com gente jovem? Não, pelo contrário. Pelo contrário? Pelo contrário. Eu acho que é extremamente estimulante e eu... Te mantém jovem por mais tempo. Eu acho que a troca é muito interessante. Legal. Você, desculpa, não lembro o seu nome? Felipe. Felipe, você é calouro. Sou bicho na FSC. Você é bicho. Olha só, não raparam o seu cabelo, não? Não, ainda não. Ainda não foi o troche. Ainda não foi o troche? Você não começou nada ainda? Ainda não. Você não teve uma aula? Não, a filha é igual o brasileiro, depois do carnaval. Ok. Você entrou, então. Então, isso já mudou um pouco a minha pergunta. Qual é a sua expectativa? Afinal de contas, você está entrando agora. Você vai começar a sua vida na faculdade. Você pode me dizer se eu estou errado ou não. Eu também já me formei há um tempo. O tempo que a gente passa na faculdade é um tempo muito bom, muito gostoso. Inesquecível. Inesquecível para a vida da pessoa. O que você espera desses seus próximos anos aí pela frente, estudando na FIA? Bom, hein? Como pessoa. Como pessoa? A gente fica buscando, assim, na faculdade, no mundo acadêmico, né? Se preparar para o mercado de trabalho. Porque você chega aqui numa feira dessa, você vê a inovação acontecendo. Você passa pelas mesas dos campuseiros, o pessoal está fazendo um workshop, está se preparando. Tem gente até fechando uma startup, se você duvidar. Exatamente. Então, é uma coisa muito nova, assim. E a FIA, eu acho que eu escolhi toda a escola de administração porque eu gosto de trabalhar com negócio. Eu acho que trabalhar com big data, essas coisas para o mercado de trabalho daqui a uns anos, é uma forma muito legal de trabalhar. Porque você vai estar trabalhando diretamente com um setor novo, com a informação, como ele disse, muito rápida. Então, você teria anos atrás, esperar dois, três dias para acontecer, você já tem um resultado na sua mão, assim. Então, é muito interessante. Eu gosto muito dessa área. Você falou da parte de startup, depois você pode dar um polinho aqui na parte, na área aberta. Tem a área justamente de startups, ali onde as startups estão expondo os seus projetos, onde a gente recebe visita de executivos de grandes empresas que estão preparados e prontos para, inclusive, fechar negócios. Sem dúvida, exato. Sem dúvida. Então, é uma feira onde... Eu falo por mim, porque eu conheci a Campus ano passado. Essa aqui é a minha segunda Campus. E a primeira vez que eu entrei aqui no passado, eu não entendi muito bem. Eu olhei para isso aqui e falei, ué, mas qual que é a brisa desse povo aqui? O que eles estão fazendo? A minha sensação hoje. Mas hoje eu entendo que isso daqui, e aí é uma leitura completamente minha, isso aqui é um clube de férias. Imagina que vai todo mundo para um clube, aonde todo mundo se conecta, aonde todo mundo traz os seus hobbies, os seus computadores, as suas ideias para mostrar para os outros, aonde as pessoas têm diversos palcos espalhados por aí, recebendo um input aí de workshops, de conhecimento, de palestras, aprendendo. Então, as pessoas passam aqui alguns dias imersas. Isso aqui é muito legal, porque no final, as pessoas saem daqui com amigos novos, com ideias novas. E isso é uma coisa... Muita troca, né? É muita troca, é muita troca. O networking. E isso é muito importante. Você acha que isso é importante nessa parte da carreira da administração, ter esse tipo de contato com outras pessoas e trocar ideias nesse sentido? O networking eu acho que é fundamental hoje em dia. Por exemplo, aqui a gente pode ver o pessoal se formando em workshops. Aí você vê como um cara do workshop, ele já sabe um pouco mais do que você. Aí você fala com ele, nossa, mas eu quero aprender mais disso. Ele te apresenta um mundo novo na área da informação. Então, você pode ser apresentado aqui dentro. É muita coisa. Eu acho que você poder caminhar aqui por um ambiente que vai te proporcionar... Você conhecer muito o que está acontecendo no mundo da informação nos dias atuais. É muito interessante. O mais interessante de tudo que eu gostei daqui foi que a Ford, por exemplo, apresentou uma startup nova ali, que ela apoia. Você vê, então, um network acontecendo. Uma startup de gente da minha idade com uma veterana mundial, assim. Uma empresa multinacional com uma arrecadação monstruosa anualmente, falando para os caras, eu vou apoiar a sua ideia. É legal. Então, esse apoio é uma conectividade entre idades, entre ideais. É muito legal. E você acha que carregar o nome da FIA na família, afinal de contas, você é formado pela FIA. Sua filha já está a caminho de se formar pela FIA. Isso faz diferença no mercado de trabalho hoje em dia? Eu tenho certeza que sim. A FIA carrega, assim, uma reputação. É óbvio que, dentro dos cursos de graduação, ainda ela não tem tanta história, assim. É uma história um pouco mais recente. Existem escolas como a GV. Mais antigas. Mais antigas e tal. Mas a FIA tem um corpo docente que é diferenciado. Então, acho que isso é o que faz realmente fazer valer esse investimento no curso da FIA. A FIA permite... Você fala por investimento pessoal e por investimento na família, inclusive. Sim, porque... Porque, exatamente, o que eu falei, porque, assim, você... No caso dela, por exemplo, ela entrou na Isper, né? E ela optou em fazer a FIA, né? Tá. Então, óbvio que, de uma certa maneira, houve uma certa influência minha pelo meu passado, né? Sim, pelo, assim, pelo aquilo que eu conheci. Mas a escolha foi dela. A escolha não foi... Em nenhum momento eu cheguei pra ela e falei, olha, você vai fazer... Você vai fazer a FIA, papai, tá bom. Em nenhum momento. Então, assim, a escolha foi dela. Que coisa ruim, tá bom, papai. E eu acho que ela tem, assim, mais condições até de dizer, dentro desse período que ela já tá lá, se foi a escolha certa, né? Passei um ano. Um ano. Segundo ano. O curso lá são quatro, cinco anos. São quatro anos integrais. É, acho que dois anos integrais. Ah, puxado, hein? É, puxado. Mas as boas escolas, todas elas têm mais ou menos a mesma carga horária, né? Legal. Então, acho que isso é importante. E a FIA, realmente, ela vai, com o tempo, assim, ganhar mais ainda esse reconhecimento. Hoje ela já tem como uma das melhores escolas. Ganhou prêmios recentemente aí como uma das melhores escolas. E isso vai atrair cada vez mais alunos interessados, estudantes interessados em cursar administração na FIA. O nível dos alunos é que faz escola, né? Acho que isso é importante. Ter um bom corpo docente é excelente, mas você tem que ter estudantes que realmente queiram levar adiante. E isso deve ser uma vibe muito boa em casa, né? Você saber que você tem o apoio do seu pai. E cobrança também. Ah, mas isso eu acho que isso é uma coisa... Isso aí não dá pra não ter, na verdade. A gente tem a cobrança dentro de casa. Mas, assim, o apoio é muito importante, porque, às vezes, quantas histórias a gente não vê por aí, né? De filhos que querem fazer um curso que o pai não aprova, ou que vai pra uma instituição que o pai não aprova. Sem dúvida. Pra uma área que o pai, que a mãe não aprova. Tem dúvida, não conhece, né? Não conhece, exatamente. Mas a opção dela foi, assim, natural. Em nenhum momento houve qualquer tipo de situação do tipo, olha, eu acho que você deveria fazer isso, ou estudar aqui. Quer dizer, ela, por conta própria, decidiu o curso e decidiu quais as escolas. E você vibrou, abriu o champanhe e comemorou. Na realidade, eu não vou dizer que eu fiquei triste. Eu fiquei feliz. Tá certo, claro. Eu fiquei feliz. O pai coruja. Temos que ser pai coruja. Mas a carreira não é uma carreira fácil. Carreira de administração não é. Eu acho que de hoje em diante, na verdade, com oito bilhões, sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo, não vai ter carreira fácil. Não tem carreira fácil. Tem que matar um leão por dia. E às vezes, se a gente tá preparado... A competição é grande. É exatamente o que você tá dizendo. Se a gente tá preparado pra esse mercado, a gente vai... Você tem que estar preparado porque a concorrência é grande, a competição é grande. E na hora, realmente, da escolha, vão ficar aqueles que realmente se diferenciarem. Quer dizer, tem que ter essa consciência. Legal. Parabéns pra você. Obrigado pelo convite. Imagina. Boa sorte pra vocês. Pra você. Me ajudem com os nomes, por favor. Você. Vitória. Vitória. Força na peruca, porque a gente sabe que tem mais tempo pela frente aí. E curta seus anos de faculdade. Você também, Felipe. Felipe, curta esses anos de faculdade. Eu falo como... Me ajudia muito do Felipe lá, hein? Eu falo como um formando aí já antigo. Lembro com muito carinho da minha época de faculdade. Então aproveitem. Aprender é bacana. Olha só o conselho errado. Aprender é bacana, mas ir pro bar com o pessoal da faculdade também é bacana. Com os professores. Curtam porque você aprende. É isso aí. Esse workshop é muito bacana. Eu tenho certeza que lá na FIA vocês têm essa oportunidade de ter um network com professores, com alunos, com outras pessoas que certamente é enriquecedor. Então, meus votos é de que vocês tenham realmente um futuro brilhante e que mais pra frente vocês passem aqui na Rádio Geek pra contar como é que tá sendo a sua carreira e você pra contar como é que você vai estar aposentado, não é? Já, já. Já, já. Legal, pessoal. Muito obrigado. Continuamos aí na programação da Rádio Geek, na Tarde Geek. Você está na Tarde Geek. 14h29. Apaixonados pelo que fazem.